Na Super Hero High, você vai aprender a ser uma super heroína, não só pra Metrópolis ou a Terra. Todo o universo conta com vocês, heróis. Mas por que trancar essa tecnologia incrível? Apokolips. Anos atrás, Darkseid, o governante de Apokolips, roubou os nossos tubos e trouxe seu exército pra Terra. Nossos heróis quase perderam a batalha contra Darkseid. Nossa. Agora, para a segurança de todos, eu sou a única que tem acesso aos tubos de explosão. Tem certeza que não tem problema? Oh, é claro. Agora você entra, pula no tubo pra corrigar e eu tranco tudo antes que alguém possa perceber. Não vai acontecer nada ruim. Ah, meu! É assim que se faz. Não é arranhando e batendo. Agora, cuide já desse alarme. Agora, espere aqui, querida. Ah! 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 E o poder da metista! Eu nem acredito! É uma força fantástica! Faz cócegas nos dedos! Ah! O que está acontecendo aqui? Está sentada na minha cadeira. Sim, vovó goodness. Obrigada por cair na armação que eu fiz para o Gorila Grodd. Ele tinha que cair fora daqui, já que nunca deciframos o código de controle da mente dos gorilas. Não tem de que, vovô. Outra super? Eu vou acabar com ela. Eu cuido dela. Viste o diretor Grodd? Oh, vovô? É isso aí? Vem, gatinha, gatinha, gatinha! Deixa eu te dar um belo arranhão! Inimigo detectado. Ok, me tiro daqui! Eu pedi pra você me tiro daqui! Para de pisar na minha grama! Tudo começou com um trabalho para a aula de tática de força-tarefa da diretora Waller. Interceptamos os planos da Lachina para libertar as Female Furies da prisão de Bel Rav. Se ela conseguir, é quase certo que as Female Furies vão querer se vingar da Super Hero High. Vamos revisar as nossas estratégias de novo. Lembre-se, uma missão bem-sucedida depende de esperar o inesperado. O inesperado? Lachina! Female Furies! É meio Furies! Sai ou sai, onde quer que esteja! Por aqui! Olá, Supers Eu quero apresentar o meu velho amigo Desculpa, qual é seu nome mesmo? B-b-b-brian O B-b-brian vai aprender tudo sobre a matriz da agonia A menos que o encontrem Vocês têm dois minutos Tic-tac O que vamos fazer? Eu posso ajudar Big Barda? Eu sei como desativar a matriz da agonia Mas você é uma female Fury Por que ajudaria a gente? Eu gosto do Brian Ele sempre me dá mais purê de batata Vamos Se vocês não me soltarem, a Lachina vai Mas não tem como desativar a matriz da agonia sem mim É por aqui Por favor, rápido Eu te dou todas as batatas que você quiser Asfemeio, Furious Essas vilãs não podem escapar Nada pessoal Tá, tudo bem Katana, fique aqui com a Big Barda Eu cuido das Furious Furious, voltem já para suas celas O quê? Você deve estar ocupada com o Bri-Bri Meninas, tirem ela da minha frente A estompa vai pegar A garota azul A estompa vai pegar É um resfriado Conjela Tá legal Eu mesma cuido disso Nós explicamos para a diretora Waller como a Big Barda nos ajudou e o resto é história Ou pelo menos vai servir para o meu próximo trabalho de história dos heróis Batgirl e Hulkgirl, entrega de prisioneira Bobs, Hulkgirl Parabéns por trazer mais uma vilã Foi o trabalho de uma noite, comissário Gordon Ela ia acabar em Bereve mais cedo ou mais tarde Fico feliz que a gente a tenha capturado mais cedo Ah, eu também Papai Vacina Obrigada por me deixarem entrar Passar pela segurança é muito chato Agora eu vou resgatar as minhas furias e dar o fora daqui Não vai escapar da gente Vou sim, se quiserem salvá-lo O dardo está envenenado E o antídoto está num lugar de metrópolis que lembra muito o meu planeta Eu não queria colocar vocês numa situação pegajosa Mas o tempo está acabando O que vai ser? Eu ou ele? Tic-tac, meninas Vamos pra casa, fúrias Estompa, ative a caixa mãe Ah, não De novo, não A vila disse que o antídoto está em um lugar que lembra o seu planeta Apokolips Apokolips é escuro Perigoso E cheira a mal Os poços de piche do Parque Centenário Foi o que ela quis dizer com situação pegajosa Você fica com o quadrante oeste e eu vou procurar no quadrante leste Lá está ele Raquel, socorro Não se preocupe, eu te pego Não, leva o antídoto pro meu pai Depois volta pra me ajudar Vamos, comissário Desculpa, papai Deixei todas as fúrias escaparem Ah, querida Ser uma boa heroína significa tomar decisões difíceis E você tomou todas certas Mas que cheiro de piche é esse? É, pois é O crime impede As fúrias femininas E estragaram o meu jardim Vovó Bondade? Por favor, Supers Nós viemos buscando apenas a paz A mesma paz que os embaixadores querem alcançar com esses jogos Embaixador Gelrenbeck, presumo Eu sou a Vovó Bondade Decana da Escola Magnética de Apócolipes Recebemos um convite do seu conselho Embaixador Gelrenbeck, não escute essa loucura Elas já tentaram fazer uma lavagem cerebral em nós Amanda Entendo que esteja acostumada a comandar por aqui Mas não se esqueça de que os jogos são responsabilidade do conselho Hum, me parece oficial Não é uma decisão que eu tomaria Mas o conselho deve ter seus motivos Como embaixadores, é nossa missão promover a paz Hoje, seguimos esta missão Permitindo que a Magnética de Apócolipes entre na competição Isso não vai ser bom Grande Barda, nós guardamos um lugar pra você Uma vez fúria, sempre uma fúria, não é? Ignora elas São táticas antigas pra te irritar Sim Obrigada, Lady Shiva Sua China, não fique chateada com a Grande Barda Ela tem amigas novas agora E uma hora vai acabar largando elas Que nem fez com a gente Estompa, não gosta de largar Olha aqui, eu não larguei Eu fui pra detenção juvenil Nós cumprimos pena por cometermos crimes Mas você não cumpriu pena Você traiu a gente pra poder sair de lá Mas preciso assumir A sua jogada de boazinha é um dos seus melhores truques Estompa, charcoisinha Isso Pode soltar Fúrias, já acabem com as supers Insetinho Devia ter acabado com você Da última vez Olha o que a estompa pegou Posso ficar com ela Não, peguei Ah, não Batgirl, acorda Nem pense nisso Cortar e fatiar Santa Gorka Eu tô perdendo a minha gosma vital Vamos, fúrias Oi, vovó Sai da frente, Grande Barda Eu não sigo mais as suas ordens, vovó Faço minhas próprias escolhas agora Não me pegue, Grande Barda Abelha Use os ferrões nas rodinhas dela Boa Pode devolver Se não fatio a morcega Supergirl O carro da Arlequina Ei, quem apagou a luz? Estompa, não gostar, laço! Volta pra casa com a gente Você nasceu uma fúria E você sempre vai ser uma fúria Verdade, eu nasci uma fúria Mas eu mudei Eu luto pelo bem agora Você conseguiu É assim que se usa um mega bastão Vista capa Vamos, fúria Basta acreditar Vista capa Vamos lá para luz Gaminhar Vista capa Vista capa Vista capa Vista capa Vista capa Vista capa